Música Boa tarde pessoal, sextou, tomando um sorvetinho, indo lá para o Viva Brotas, curti a tenda linda que eles tem lá, já fomos uma vez, ficamos apaixonados pelo lugar e estamos voltando para curtir esse final de semana lá de novo. Música Chegamos aqui no Viva Brotas e vamos conhecer lá a nossa casinha desse final de semana. Olha ela ali na frente, ó. Música Vamos lá conhecer a nossa casinha então. Música Ó, que delícia! Tcharam! Tamo muito bem instaladas esse final de semana, hein? E olha só gente, aqui dentro da tenda tem TV, tem essa cama bem massa, aqui na frente ó, tem um lugar para guardar roupa de cama, travesseiro e tal. Tem ar condicionado, frigobar e tem um mimo aqui muito legal, que eu vi ó, que vem ó, o minduinhozinho aqui, as duas taças de vinho. Música Marshmallow para a gente fazer na fogueira à noite, muito legal ó, abridorzinho de vinho. Música Momento agora, lenha para a fogueira da noite. Ah, já vamos deixar meio ajeitado né, para depois só acender. Olha que legal, a fogueirinha aqui fica bem em frente à tenda. Música Pessoal ó, aqui no Viva Brotas, pode mexer nela, tem esse projeto aqui que é o Jiboiando, que você tem o contato com a jiboia e tal. Essa daqui é a Celeste, além dela tem mais uma jiboia aqui. E é para o pessoal ter esse contato mesmo, perder um pouco de medo, mas tem que respeitar. Música Olha, e para quem fica na tenda, tem esse banheiro aqui comunitário para usar, o lavabo. E aqui o banheiro que tem as duchas quentes e os vasos. Música A fogueira está boa, o vinho está bom, mas chegou a hora da janta galera, bora lá para o restaurante agora. Vamos nessa. Música 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 Feita a tirolesa. Roo de tirolesa concluído. Galera ó, são 1300 metros, dividido em dois lances, o primeiro com 800, o segundo com 500. Quanto mais alto, 120 metros de altura, entre 50 a 70 km por hora de velocidade. Assim, o primeiro de 800 demora um minuto para chegar do outro lado, parece que não vai chegar nunca. E é lindo, apesar de eu ter vindo tudo de costas, eu estando os dois. Girou. Vim de costas, mas foi sensacional. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto